E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, para mais um vídeo aí, e o que a gente vai estar fazendo nesse vídeo aí? Mostrando para vocês aí a conclusão dessa tampa aqui, a tampa do charge RT, tá? Essa coloração escura aqui, gente, é um desoxidante que a gente passa, tá? A gente perguntou outro dia, mas é a reação aí do desoxidante que deixa ela nessa coloração aí, tá? Aquele que a gente usa, né, Lárcio? E é isso aí. Mas é só uma dúvida aí que me perguntaram outro dia. Mas é isso aí. Vamos concluir agora, concluímos aí, fechamos o ciclo aí do doge, né, Lárcio? A folilaria é pesada, tá? É claro que agora a gente vai ter algum ajustezinho, alguma conferência, né? A gente até falou no final do vídeo, não vai ficar esticando muito, não? Então, agora é a hora de algum repuxo, alguma coisa do tipo aí. E seguir em frente com esse carro aí, tá, gente? Agora é a preparação, vai ter muito conteúdo de preparação de massa, prime, tinta, tudo que vocês imaginaram aí da preparação aí, tá bom, gente? Então, vamos fechando esse ciclo aí, acabar esse carro logo aí pra colocar esse carro aí nas ruas aí, pra desfilar aí com a pompa que ele merece, ele e o proprietário, tá bom, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem do conteúdo e vamos lá! Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Então E aí 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 E seguir em frente Com mais um exemplar na rua Bem bonito Então é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado E os próximos passos Como eu disse, os próximos passos agora já é Acabamento, é repuxo, acabamento pra pintura E vamos seguir em frente É isso aí, o que não pode é parar Beleza gente? Um grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri